Eu tenho cabras e as duas paga. Paraí, 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 paraí. Antes de mais, tenho que dizer o seu nome. Hermelinda. Então, que problemas é que tem tido? Tem tido muito prejuízo. Tem que começar, tem que continuar a passar o microfone, pode ser? Posso. Não preciso pegar, hein? Não, não. Para antes, tenho cabras, que ainda hoje foi o meu marido, e eles não as pago, elas estão lá metidas, afinal não é para pagar. E já me mandaram uma carta que não foi atacada por um ouve e tinha sido, coisa que não é normal. E tenho lá metidas duas ou três anos, já não sei há quantos anos estou à espera, mas ainda hoje não recebi o dinheiro. E do porco? Ui, nem tem conta. E o porco que me deu lá num campo também de milho, então é que está tudo estragado. Já não recebe subsidizar quanto tempo? Paraí há três ou quatro anos que eles não estão a pagar as cabras. Elas estão lá metidas, mas elas não são pagas. Não vale a pena lá metê-las. Não, é só o tempo perdido.